Música Tudo bem, pense que acompanha a sessão, a população do Calcai, agora bem nos assiste. Essa matéria, acho que valeria também alguns esclarecimentos para que a população pudesse também ir acompanhando a atividade parlamentar. Na realidade, só para a gente esclarecer, é que essa matéria, ela altera a forma de gestão, de ordenamento de despesas do Instituto de Previdência do município de Calcai. E para a gente esclarecer, inclusive, que o Instituto Municipal aqui de Previdência de Calcai foi criado em 2002. E aí a gente olhando o site do Instituto, a gente prevê que é uma autarquia que tem hoje autonomia administrativa e financeira vinculada à Secretaria de Finanças da Vida e Tecnificação. E a gente vem percebendo que, nas atividades de rotina do Instituto de Previdência do município de Calcai, o ordenamento de despesas, ele vinha citando unicamente o gestor municipal daquela autarquia. E a alteração na lei complementar que regulava o funcionamento do Instituto, prevê então que essa competência seria atribuída tanto ao Presidente do Instituto de Previdência do município de Calcai, que é a ordenação de despesas e demais atos de inerência à movimentação e transações financeiras da autarquia da Previdência, que esses atos seriam realizados em conjunto com a Contraladoria Geral do município de Calcai, pela Contraladoria do nosso município. E eu queria só colocar aqui todas as iniciativas que visem dar mais transparência, que tenham mais controle no uso, no funcionamento da coisa pública, do legislativo aqui de Calcai, e o nosso mandato estará a favor dessas matérias, tendo que dizer que a população de Calcai só tem a ganhar com esse tipo de ação, dando mais transparência de controle nas finanças do nosso município. É isso, Presidente.